4 de outubro de 2023, perto das 7 da manhã, estou aqui na Praça Anderson Tavares Bizerra, Juazeiro do Norte, aqui fica localizado o Teatro Marquise Branca, um dos prédios mais antigos de Juazeiro do Norte, que era o antigo Matadouro. Também tem aqui próximo a Estação Teatro, que é a terceira estação do metrô do Cariri. E aí, nessa via aqui, tem a Avenida Padre Cícero e a Avenida Paulo Maia. E aqui as obras da Cagesse, que estão fazendo uma obra aqui, em toda a cidade. Olha, trocando a tubulação, ó, gente, esse registro. Então, está com um tempinho que está interditada aqui a Avenida Paulo Maia, que ela inicia aqui na Avenida Padre Cícero, bairro Santa Tereza. Ali é o Banco Itaú, Banco Itaú tem aqui na Avenida Padre Cícero e na Rua São Pedro, na lateral ali da Prefeitura de Juazeiro do Norte. E nesse momento está tranquilo o trânsito. McDonald's ali é o prédio Unique, inspirado na arquitetura de Dubai. Esse sentido aqui vai para o shopping. E o Grupo Mateus, que foi inaugurado recentemente, bem ali, olha, o M do Grupo Mateus. Aqui de manhã, esse registro para vocês. Sim, gente, e os IPs amarelos, que faz o charme da cidade. Que maravilha! O IP amarelo. Lindo, não é? Mas pronto, hoje está nublado. Muito gostoso. Um abraço para todos que nos acompanham, tanto aqui no Instagram, no YouTube, pelas vias do Cariri. E é um prazer estar conversando com vocês, tá bom? Indo para o trabalho. Quem me conhece já sabe que eu trabalho em Barbalha. Estou só esperando o ônibus. A passagem para a Barbalha de ônibus, via metro, empresa, é R$ 3,70. De Topic, é R$ 3,40. Pelas vias do Cariri, Simone e Paulo. E é de Feitosa, nessa manhã, 4 de outubro de 2023. Terça-feira, clima nublado. Ultimamente está chegando aos 40 graus. De manhã, a média está entre 28 graus. Hoje deve estar mais ou menos a temperatura de 24 graus. Valeu, gente? Pelas vias do Cariri. Beijo!